Controverso, açúcar. Adoça os alimentos, tira o amargo do café pra quem gosta, no meu caso eu prefiro o sem ele, mas pra muita gente é visto como vilão. Só que o mercado apresenta vários tipos de açúcares e alguns deles são vendidos como inofensivos, mas afinal o açúcar é mocinho ou é vilão? Quem vai nos ajudar a entender isso é a Nutricionista Reginaldo Pessoa. Boa tarde, Reginaldo. Seja bem-vinda ao Com Você. Boa tarde, é um prazer estar aqui fazendo aqui com vocês. Prazer é nosso. É vilão ou é mocinho? Eu começo dizendo que nunca diga que o açúcar é vilão. Muito bem, muito bem. Pegando pausa aí no nosso pensamento. Não é vilão, né? Não é vilão, até o Ministério da Saúde recomenda a ingestão de 10% da nossa dieta vindo de açúcares. O problema tá no exagero, né? Quando a gente exagera, aí sim. Aí ele pode causar diabetes, causa obesidade, doenças inflamatórias. Como é que ele pode fazer parte da nossa dieta? Temos os tipos de açúcares aqui, como a gente pode ver, né? Esse aqui é o demerara? Não. Esse daí é o açúcar de coco. Ah, tá. É o mais novo. É. Na verdade, não é o mais novo. É o da moda, né? É o da moda. Vamos começar, então, por esse lado de cá. Esse é o cristal. Isso. Açúcar cristal, que é obtido da cana de açúcar, né? É o açúcar mais processado, que a gente fala, né? É verdade que quanto mais branco, quanto mais processado, menos nutrientes tem, menos benefícios à saúde. É verdade, é verdade. Mas vou falar um porém sobre isso. O açúcar branco, o cristal, ele é o que não tem mais as vitaminas e minerais. O açúcar mascavo, por exemplo, ele conserva boa parte dos minerais, mas é muito pouco, Fernanda. Se a gente for pensar em consumir o açúcar mascavo pensando no cálcio, no ferro, na vitamina B que ele tem, é muito pouco, é risório. É melhor a gente consumir de outra fonte. Então, eu digo que o quê? Você pode consumir, sim, o açúcar branco, contanto que você consuma com moderação. Entendi. Não é o fato de ficar consumindo o demerara que vai fazer você ser mais saudável do que consumir a quantidade. Não, porque tanto o açúcar branco, temos aqui o mascavo, temos o demerara e temos o açúcar de coco, todos eles vão ser praticamente iguais em calorias, todos eles são açúcar. Não se engane, pessoal. Então, a gente deve no todo reduzir a quantidade de açúcar. Não existe um açúcar melhor do que o outro, tudo é açúcar, tudo vai ser parecido na quantidade de calorias. E quem é diabético, não se engane, não use um açúcar de coco pensando que é melhor para você, porque é açúcar e o diabético tem que evitar qualquer tipo de açúcar. E às vezes tem o açúcar indireto também, né, Reginaldo? Dos alimentos que às vezes a gente não entende, tem uns nomes diferentes, né, açúcar pode ter um monte de nome, né? Açúcar tem mais de 50 nomes aí no mercado, né? Esses aqui são conhecidos, mas em muitos alimentos, principalmente industrializados, a gente vai ver maltodextrina, dextrose, frutose, glicose, tudo isso é fonte de açúcar, é nome de açúcar, né? Que às vezes o consumidor, por não conhecer, por ser um leigo, acha que não está consumindo açúcar. Às vezes até o produto vem, não contém açúcar e às vezes a gente vê o nome desse, principalmente maltodextrina, a gente vê muito isso nos produtos. É açúcar no final das contas? É açúcar. Tem uma quantidade ideal por dia que essa você pode, tipo, consumir sem trazer prejuízo à saúde? Como eu falei, 10% da nossa dieta pode vir de açúcares, tanto açúcar adicional, como também açúcar que já contém os alimentos. Uma, algo também que atualmente aí na mídia fala-se muito é da frutose, né? Sim. Muitas pessoas dizendo, ah, não pode consumir frutose porque causa esteatose hepática, que é a conhecida gordura no fígado. Esses estudos que avaliaram a frutose foi com frutose industrializada. Que frutose é essa? É aquela frutose que vem no refrigerante, no suquinho de caixinha, de garrafa, nos alimentos industrializados. A frutose da fruta, essa daí é inofensiva. Entendi. Ela não causa gordura no fígado. Pode se consumir, até mesmo quem é diabético, se tiver compensado, pode consumir algumas porções de frutas ao dia. Olha, o que o Reginaldo está falando é bem interessante porque muitas vezes você vê algo na internet e toma como verdade, não procure entender. A Bela Falcone, ela é nutricionista e ela é musa fitness. Inclusive, eu sigo, a Bela adora as postagens dela. Nessa postagem aí, ela está celebrando sete meses sem açúcar. Segundo ela, surgiu essa decisão depois de perceber que estava viciada em alimentos com açúcar. Reginaldo, realmente o açúcar pode viciar? Pode. E tem até, na Mia também, ultimamente está falando que o açúcar é tão viciante como a cocaína. Quem já não escutou isso por aí? Até fala-se que oito vezes mais, vicia mais oito vezes do que a cocaína, a droga. Existem semelhanças entre a cocaína e o açúcar? Existe, mas também existe diferença. É muito difícil a gente sentir vontade de comer um peito de frango, comer um ovo. Mas o bendito do doce, né? Depois do almoço, gente, dá aquela vontade. A gente sente aquela vontade de comer doce e isso tem uma explicação. E aí eu vou tocar no ponto da cocaína nisso. Quando a gente come algum tipo de doce, que ele passa pelo nosso corpo, ele se transforma em glicose. E aí lá no fígado, quando está passando açúcar pelo fígado, o cérebro sabe que está passando e é estimulada a dopamina. Aham, prazer, né? E a dopamina é um neurotransmissor que ele controla o humor, controla as emoções da gente, certo? E quando eu ingiro, por exemplo, uma bola de sorvete, quando aquele açúcar entra na nossa língua, o nosso cérebro sabe que está entrando um alimento doce. E aí junto com a dopamina que já foi estimulada, estimulou lá a região do cérebro que é o sistema de recompensa, que a gente chama. Então, a dopamina, ela estimula esse sistema de recompensa e o doce também. Quando junta os dois, a gente perde o controle da saciedade. Então, toda vez que eu ingiro um doce em grande quantidade, que vale salientar isso, o cérebro entende que é algo bom e aí estimula o sistema de recompensa como se fosse uma recompensa. E aí o cérebro faz uma pergunta, será que eu devo consumir isso de novo? E aí a resposta é sim, porque é algo bom, porque é algo prazeroso, porque estimulei a dopamina, que é um hormônio que gera um pouco de humor, de emoção. Mas a atividade física, a confraternização entre amigos também estimula a dopamina. Então, uma maneira de fugir dessa vontade de comer doce é praticar atividade física, é a socialização com as pessoas, certo? E diminuir a quantidade de doce do seu dia a dia. É isso que eu ia perguntar. Tem muita gente que está assistindo o programa hoje e está dizendo, poxa vida, dá pra eu repensar isso em 2020. Que dica você daria? A dica é, pode sim comer um pouquinho de doce. Quando você for comer um doce, mantenha esse doce na sua boca por mais tempo mastigando e sentindo o prazer que ele está lhe dando, certo? E uma dica boa é diminuir as quantidades. Por exemplo, em vez de comprar uma caixa de sorvete, compra sorvete em poções individuais, né? Evita comprar doces em grande quantidade, vai comprar uma barra de chocolate da grande. Não, compra uma barrinha pequena. E aí você sente prazer em comer, não deixa de comer, come em quantidade pequena e evita de engordar, evita de ficar doente. Tudo é a quantidade, pessoal. O problema é o excesso, né? E o segredo está no equilíbrio. Muito bom, obrigada. Viu, Reginaldo? Você está no Instagram como o quê? É, nutricionista Reginaldo Pessoa. Tudo juntinho está ali, ó, no rodapé. Nutricionista Reginaldo Pessoa, vai lá e siga o Reginaldo. Fica por dentro de muitos outros temas ligados à nutrição. Obrigada, Reginaldo. Obrigado. Um abraço. Agora é o seguinte, é na ponta do chão.